Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo super legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu tô super animada mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo e como eu te compartilho com todo mundo, então solta a vinheta! Bom gente, então o vídeo de hoje eu vou fazer Paper Squish mas é um Paper Squish diferente, porque é um Paper Squish gigante gente, então, o Paper Squish gigante que eu vou fazer é o símbolo de um grupo musical que eu gosto, que é o Na United e eu usei, olha, gente, sério, olha isso olha a folha 4 e olha a folha que eu usei eu usei 8 folhas se eu não me engano é folha A2, eu usei 8 folhas da folha A2 então se você quiser fazer o Paper Squish gigante vai na papelaria e pede folha A2 se não for folha A2, é maior do que a folha Sufite olha isso, a diferença então, gente, eu usei 4 folhas grandes pra fazer a frente, olha vocês tem que ficar assim pra mostrar e também usei 4 folhas pra fazer atrás pra vocês verem como vai ficar gigante mesmo e os objetos que eu usei tem que ser redondos porque o símbolo do Na United é um círculo e eu usei algum, eu tentei usar alguns materiais mas ficou grande mas não ficou gigante e eu vou mostrar os objetos que eu tentei, né, pra ver o círculo eu usei um pote olha, olha isso, gente vou colocar só pra vocês terem uma noção ia ficar grande mas não gigante não gigante eu tentei usar uma bacia eu virei assim a bacia, né ficou grande mas não gigante fui tomar um ar fui lá fora no quintal da minha casa e eu fui pensar, né nossa, o que eu posso usar pra ficar gigante então eu olhei e eu vi a tampa de uma mesa olha o tamanho da tampa da mesa é enorme no momento eu achei que não ia nem caber na folha, né mas ficou grande ficou muito grande não ficou nem grande ficou gigante olha o tamanho que vai ficar este Peeper Squish aí eu peguei um map fiz a marcação e... tcharararã olha o tamanho do Peeper Squish gigante do símbolo não, não, gente olha essas duas marcações aqui pra vocês terem uma noção era da bacia e do pote ficou grande, viu mas não ficou gigante olha o tamanho da tampa da mesa ficou muito grande então eu vou ter que recortar, né e eu quero ver o desenhão do símbolo porque tem que fazer as linhas pintar mas eu vou mostrar pra vocês e acabei o desenho demorou muito, sério deu muito trabalho olha isso realmente é o Peeper Squish gigante do símbolo da United eu até tive que chamar a ajuda da produção Master porque tava muito complicado porque ele é gigante aí a gente teve que apagar várias vezes, ó borracha régua a gente refez que era pra fazer de um jeito a gente fez de um outro a gente fez tanta coisa também até decorei as cores, assim azul claro azul escuro roxo nossa, gente sério deu muito trabalho mas ficou lindo e ainda não acabou, né porque eu tenho que colorir e ainda eu tenho que fazer a parte de trás então depois que eu colorir tudo eu vou recortar e vou fazer a parte de trás já pintei aqui, ó demorou muito sério esse aqui é o lado na verdade é assim, ó o símbolo, né e demorou muito sério, gente porque primeiro eu ia pintar de canetinha mas aí não dava não dava porque eu fiz até um teste só que ficava passando atrás, né a folha ficava manchando aí não deu certo aí eu fui pintar de lápis de cor só que demorava muito aí eu resolvi pintar de giz de cera mesmo aí, ó o que que eu fiz agora que eu já terminei de pintar coloquei uns grampinhos aqui e vou coloquei os grampinhos, né porque a folha de trás eu já coloquei aqui, ó eu grudei, né com o grampinho uma na outra porque quando agora for recortar bem certinho eu já recorto o de trás também eu estou aqui com a tesoura ai, gente é o Faber's Creek gigante nossa ae, todo o bolo ae, todo o bolo vai... vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai Tchau. Gente, olha que lindo Que ficou E eu vou mostrar pra vocês como O meu paper squish é realmente Gigante. Peguei Uma almofada, ela é Grande, mas o meu paper squish é maior Peguei outra Almofada grande e o meu paper squish Ainda é maior Eu peguei até uma almofada quadrada Gente, e o meu paper squish É maior Meu paper squish é gigante Olha isso Acho que eu vou dormir com ele quando ele estiver pronto E vocês sabem que eu gosto Muito de fazer paper squish aqui no canal Tem vários vídeos de paper squish E quem acompanha sabe que eu sempre Encapo com fita Só que ele é gigante, pra não ficar Remedado, eu vou encapar Com papel contact E eu Comprei bastante papel contact Porque vai precisar Meu paper squish é gigante Então eu vou encapar A parte aqui da frente A parte de trás Depois eu vou juntar E vou colocar o enchimento Dicas da Gabi Gente, coloquei o meu paper squish Gigante aqui no papel contact E como que eu vou fazer? Não vou cortar rente O paper squish gigante com o papel Eu vou deixar dois centímetros de diferença Então cada quadradinho é um centímetro Então ó Aqui deixei dois centímetros Eu vou recortar aqui ó Tá vendo? Aqui dois centímetros Vou recortar aqui E aqui dois centímetros Vou recortar aqui E já tá a medida aqui ó As medidas Então agora eu vou recortar Gente, já encapei os dois lados Frente e verso Já juntei Olha isso Ficou gigante né mãe? Ficou Na produção da verdade né? Mas tem um problema Porque foi difícil A gente quase perdeu ele né? Quase perdeu Desenformou bolha Bolha E daí a gente teve que juntar Daí dobrava A cabeça desesperou Nossa Vai, vai Calma, calma Daí minha mãe Calma, deu Calma Foi muito engraçado Mas também foi muito complicado E sabe Tá vendo onde tá esse branquinho? Porque depois eu vou recortar ainda né? Porque ainda tem o papel Mas esse branquinho aqui É, eu vou recortar ele agora Depois né? Quando eu falar aqui com vocês Porque é ali que eu vou colocar o enchimento Probleminhas Eu tenho pouco enchimento Olha isso gente Não vai dar pra pê-pê-pê-pê-x gigante Que eu vou dormir nele hoje Não vai dar Aí Eu pedi pra minha mãe Eu implorei Sério Eu implorei Eu não impedi Eu implorei E ela deixou Ela deixou Eu consegui convencer ela Mas deixa eu falar uma coisa Foi difícil né produção? Acho que até agora Ela deve estar Será? Será? Por isso que eu já vou falar rápido Ela deixou eu abrir O travesseiro Pra pegar o enchimento aqui dentro Só que eu vou abrir com vocês Tem muita espuma aqui Eu vou pegar um pouquinho Só que a espuma é mais dura do que a minha Mas pelo menos tem enchimento né? Olha gente Agora eu vou abrir aqui Vou pegar o resto Porque tem muito aqui Gente Tem muito Enchimento Olha Eu vou abrir mais um pouco Do travesseiro Pra poder puxar Olha Isso Meu Deus Esse purple squish aí Vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro Literalmente Ele é um travesseiro Eu vou ver Vocês não tem noção Olha Já fiz o buraquinho Aqui Pra eu colocar o enchimento E cabiu O meu braço Oi gente Como é que vocês estão? E agora eu vou colocar o enchimento Eu vou colocar Vamos ver como é que vai ficar Vou começar Então Tô muito ansiosa Como é que ele vai ficar? Ai ele já tá ficando lindo Nossa Eu só coloquei isso Eu já tô falando que ficou lindo Olha Imagina se não der Tudo isso de enchimento Nossa Mas acho que dá né? Eu já terminei aqui Fazer os últimos acabamentos Porque Eu coloquei muito enchimento E ficou muito bom de apertar Olha isso É quase Olha Quase maior que o quadro Olha isso gente Oi E eu gostei muito Gostei demais Ficou muito macio Coloquei bastante enchimento Dá até dó de apertar né? Nem sei se é assim Ou assim E agora eu vou fazer um experimento Que eu queria muito Quando ele estivesse pronto Que é ver se dá pra deitar nele Se é macio Então vamos lá Ai é muito bom Eu posso dormir aqui Gente eu gostei muito Sério Ficou muito bom de apertar E também ficou muito macio Até de deitar Ficou bom E eu gostei Muito Então acho que o meu Paper Squish Merece muito like E também gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo E comete que eu compartilho com todo mundo Então é isso Um beijo E tchau Espero que vocês tenham gostado Do meu Paper Squish Chegoui 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 Chegoui